Opa, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo Só dar uma dica rápida aí, como é que você pode pegar o fundo sem precisar ficar tirando print Tem que ficar esperando sumir isso aqui para poder tirar print das fotos no YouTube Mais fácil aí, as vezes não tem, as pessoas não deixam na descrição a imagem Beleza, CTRL U, seguro CTRL U, aperta U, CTRL F, para pesquisar você vai em OG2.imagem, digite isso aqui Beleza, aqui você tem o link da imagem GoTo, já tem a imagem que estava no vídeo ali Aqui você já pode salvar a imagem como Beleza, era só isso mesmo Muitas vezes você vai ouvir uma coleção de músicas aí E você acha maneiro a imagem, quer salvar E eu acho essa maneira mais fácil Beleza, falou